Olha, dono de Lava Jato, de 42 anos, foi baleado ao reagir a um assalto no local de trabalho na região do Cochupó. Isso nós já mostramos aqui, falamos sobre ele. Uma pessoa realmente muito querida, chegou a ser motivo de uma manifestação lá no Copema, Parque Georgia, quando a população se reuniu para aclamar por segurança naquela região, depois do assassinato. E dois, dois, dos três envolvidos no assassinato do Didi, esse menino, o apelido dele era Didi, lá no Cochupó, Lava Jato, ocorrido no mês passado, aqui em Cuiabá. Oliveira Júnior, que retorna, vem com tudo, Oliveira Júnior, depois de um descanso também. Eu falei hoje de manhã, olha, eu nunca vi o Dorileu tão mão aberta para o pessoal que tirou férias esse ano. Todo mundo teve opção de escolha para onde ir e Oliveira foi um dos agraciados pelo tempo de casa. Oliveira, em a volta e conversa agora sobre esse crime realmente hediondo praticado contra o goleiro do time lá da Chácara dos Pieiros. Goleiro do time de futebol lá da Chácara dos Pieiros e Didi. Oliveira, diz para mim o que aconteceu. Bem, Divaldo, no dia 16 de janeiro desse ano, o dono do Lava Jato, o Didi, o Loírdes Dias Ferreira, de 42 anos de idade, foi alvejado com três disparos. E dois dos três envolvidos neste latrocínio já foram presos numa operação deflagrada pela delegacia especializada de roubos e furtos, que fica aqui no bairro do Verdão, em Cuiabá. Nós estamos ao lado da delegada Núbia Beatriz, que tem informações a respeito da prisão do Denner Jardel Scarcella, que foi autor de dois disparos contra o Didi, e do Éder William de Lima. Ainda há um foragido, o Raimundo Carvalho Rocha, conhecido como Raimundão. Como é que a polícia chegou até esses dois acusados, delegada? Então, em pouco mais de 15 dias, essa delegacia, composta pelos investigadores, por essa delegada, pela delegada titular, pelo núcleo de inteligência, nós realizamos todos os esforços e conseguimos prender dois dos envolvidos no latrocínio acontecido contra o seu Didi, né? Uma pessoa muito conhecida na região, então todo esforço foi empenhado. Eles entram no Lava Jato com a intenção de fazer um roubo, não obtendo êxito, entram em luta corporal com o senhor Didi, né? O Denner, que está aqui, efetua dois disparos. Bem, e nós temos imagens agora ao vivo dos dois acusados, o Denner Jardel Scarcella e o Éder William de Lima, que foram presos nesta operação da delegacia de roubos e furtos da capital. Está aí a imagem dos dois acusados e ainda o Raimundo Carvalho Rocha está foragido, conhecido como Raimundão. Os dois agora vão responder por este latrocínio aqui na delegacia. Delegada, agora a polícia tenta localizar o Raimundão. Isso, nós pedimos o auxílio da população, da família, de toda a sociedade de Cuiabá e região para localizar Raimundão. O nome dele vai ser divulgado aí para vocês. É o Raimundo Carvalho Rocha. É o Raimundo Carvalho Rocha Júnior, Raimundão, o apelido dele. Já está identificado, reconhecido pessoalmente por todas as testemunhas do local, pessoas passaram antes, pessoas do interior da região onde aconteceu. Então, nós estamos aqui, 197, denúncia é totalmente anônima. Ou compareçam até essa delegacia, entrem em contato comigo para que nós possamos realizar a prisão desse terceiro suspeito. Agora, é importante que vítimas de outros crimes cometidos, possivelmente por essa quadrilha, confirme a identificação aqui na delegacia. Exatamente. Pessoas que foram vítimas dessas pessoas, em outras ocasiões, podem comparecer aqui. Se não tiverem registrado o boletim de ocorrência, que registrem, né? Nós vamos tomar as providências legais para cumprir o que o Código Penal determina. Delegada, na ação, inclusive há imagens que mostram que eles teriam tentado um assalto a um salão de beleza, é isso? Exatamente. Os dois que descem, inicialmente tentam realizar o roubo no salão de beleza mesmo, a rua não consegue. Vão até o Lava Jato, visualizam uma caminhonete Hilux, lá entram, o Lava Jato pede um copo d'água, né? Para analisar o terreno, para analisar a situação, ver se é propícia para praticar roubo. Não consegue, saindo já do Lava Jato, você entra em luta corporal com o Denner, entra inicialmente em luta corporal com o seu Didi, né? E desfere os dois primeiros tiros na vítima. E o terceiro, o Raimundão, que está foragido, dá um tiro na cabeça da vítima. Então, os dois identificados, os dois executores da ação. Obrigado pelas informações. Portanto, três, só esse mês, três casos foram solucionados pela Delegacia de Roubos e Furtos, aqui no bairro do Verdão. Os agentes investigadores, a delegada Anúbia, trabalhando para tentar resolver esses casos, mas a criminalidade, infelizmente, continua alta nesses bairros, principalmente na região do Cojpó e ali no bairro do Copema. Voltamos com você, Edivaldo. Obrigado. 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 Obrigado.